Nesses vídeos que eu fiz de Moto G8 Power aqui no canal, sempre me chegou a mesma pergunta Bob, o Moto G8 Power tem gravador nativo de tela? E a resposta, fica aí que eu te conto logo após a vinheta Roda a vinheta Se você é novo nesse canal, clique no botão inscrever-se, ative o sininho e venha fazer parte da maior família de tecnologia do Brasil E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo A pergunta que todo mundo me faz em todos os vídeos que eu faço de Moto G8 Power Bob, o Moto G8 Power tem gravador nativo de tela? E a resposta é não, não tem É um puta vacilo da Motorola, ela poderia sim ter colocado esse recurso no Moto Game Time, mas não veio E nesse vídeo eu vou explicar para vocês como eu gravo a tela do smartphone Como eu faço as gameplays para vocês aqui no canal E todas as configurações que eu faço através de um aplicativo que eu uso há muitos e muitos anos Então, se você se interessou, se liga aí sem mais enrolação Bora aqui para o celular? Bom galera, o aplicativo que eu gravo a tela aqui do smartphone é o AZ Gravador de Tela Então vocês podem ver aqui que ele tem mais de 1 milhão de avaliações Com uma nota de 4,6, então ele é muito bem conceituado Mais de 50 milhões de downloads, ou seja, é um aplicativo top para ter essa nota aqui Enquanto instala eu vou falando um pouco mais sobre ele para vocês Bom galera, eu sempre usei o AZ Gravador de Tela em todos os smartphones que eu tive até hoje Desde o meu Galaxy S4 ou S3 eu já usava o AZ Gravador de Tela Tinha que ter root para poder usar esses aplicativos aqui Depois de um determinado Android ele passou a ser livre Então, está aqui, abri, vocês vão ter que dar permissão aqui Põe Permitir, para que ele se sobreponha por cima de outros aplicativos Então, se você não der essa permissão aqui, não vai adiantar nada Vai abrir o jogo e ele não vai conseguir gravar Aqui eu vou dar ok, porque eu vou explicar tudo para vocês aqui Precione aqui para ativar também O armazenamento Então, está aqui Gameplay que eu já gravei com o próprio aparelho Olha aqui a resolução, a resolução máxima, tá? Full HD Plus, né? Que é essa mais esticada aqui Aqui fica os screenshots que você tira durante a partida E vindo aqui em configurações, galera, ó Aqui tá, as mais importantes que vocês precisam ver aí Quando vocês forem gravar, tá? A resolução de tela, né? A resolução que vocês querem que ele grave, tá? O máximo desse aparelho aqui, ó É 2300x1080 Que é o Full HD esticado, ó Se vocês repararem aqui 1920 é o Full HD normal 2300 é um pouquinho mais esticado aqui Por isso que dá aqui o Full HD Plus, né? Então, ó Taxa de quadro É importante também, você pode deixar no automático Mas se você quiser gravar aí uma Gameplay a 60 FPS Ou até 30 FPS aí Você vai escolher Você pode configurar manualmente também, tá? Aqui em orientação Essa daqui, galera É muito importante Pra você que vai baixar esse aplicativo Pra fazer Gameplay, tá? Se você for baixar pra fazer Gameplay É importante que você deixe aqui No modo Paisagem Por que modo Paisagem, galera? Pro celular gravar assim, galera Eu já perdi aqui Uma gravação muito top Que eu tinha feito de um jogo aqui Inclusive nesse mesmo smartphone Que é o Moto G8 Power, cara E quando eu fui virar lá na ilha de direção Ficou uma bosta Porque perdeu muita qualidade, né? Ele gravou como se tivesse gravado com a tela em pé Então ficou duas faixas pretas aqui Como se o smartphone tivesse deitado aqui, né? E ficou horrível, galera Horrível, tá? Ó, outra coisa legal aqui Gravar o áudio, tá? Se você quiser gravar a sua voz por cima aí Da sua jogatina Enquanto você está jogando Pode deixar aqui E outra coisa mais importante ainda, ó É o diretório de saída, né? Pra onde que vai os vídeos que eu estou gravando Você não precisa mexer nisso daqui, tá? Porque você já vai ter a opção aqui Você já vai ter todo o acesso aqui Bom, galera E ele vai ter mais outras opções aqui Que vocês podem explorar aí Só que eu não acho tão importante Falar aqui nesse vídeo, né? O importante é mostrar pra vocês aqui Como é que eu gravo, tá? Então feita essas configurações aqui, tá? Vou vir aqui, ó Em qualquer jogo, tá? Vou abrir aqui um Call of Duty Só pra demonstrar pra vocês, tá? Ó, reparem que ele vai ficar flutuando aqui, ó Toda vez que eu quiser acessar Vou fechar aqui, ó Só pra vocês verem, tá? Não tem aqui O que que eu faço? Vou lá no aplicativo, tá? Pressiono uma vez Posso voltar e já vai ficar flutuando aqui, ó Flutuando O que que essa bolinha flutuante Ela me fornece, tá? Essa bolinha flutuante, ó Ela vai me fornecer, ó Fazer live Só que não tá funcionando, tá? Pro YouTube não tá funcionando Porque o YouTube Ele mudou algumas políticas dele aí E esse aplicativo não tá conseguindo Acessar as lives do YouTube Então você não consegue fazer uma live Diretamente do gravador, tá? Ó, você vindo aqui Nessa opção aqui, ó De caixa de ferramentas Você vai ter essas três opções Você pode deixar salvo, ó Capturar a tela Então fica um outro botão flutuante aqui, ó Pressionei aqui E ele já vai começar a gravar, tá? Mas não Eu posso fazer isso direto Por esse daqui mesmo Que pra mim é muito mais fácil, tá? Voltando aqui na caixa de ferramentas Você pode ativar aí, ó Uma Pace Time, cara Olha lá, ó Você usa aí a câmera frontal, né? Pra fazer a gravação aí do seu vídeo Como se fosse num webcam Então isso é bem legal, né? Pra quem curte falar com o público Enquanto está jogando A sua cara é muito importante aparecer, tá? Mas aqui não vem ao caso, né? Outra coisa legal aqui, galera, ó O pincel é só se acaso você quiser Escrever alguma coisa Durante você estiver gravando aí Eu acho que não vai fazer muito sentido aqui E bora aqui começar Que é nessa primeira opção aqui, ó A gravação, tá? Pressionei aqui em gravar Iniciei Então ele já está gravando em modo paisagem Mesmo que eu deixe o smartphone de pé Ele vai estar gravando assim, né? Vamos iniciar aqui um copo doido Só pra quebrar o galho, né? Muitas pessoas me perguntaram, né? Se o Moto Game Time tinha gravador nativo, né? E infelizmente não veio, né, Motorola? Deveria ter vindo Porém não veio, galera Vamos supor que eu estou aqui, né? Jogando, então Vocês estão vendo aqui Que ele ficou meio escondidinho aqui? Se eu arrastar aqui pro lado, ó Ele vai mostrar o tempo que está gravando E eu posso cancelar o vídeo ali Enquanto eu estou jogando, ó Certo? Bem simples, né? Então eu terminei, ó Quero terminar Vem aqui nesse botão do centro Aqui no canto, ó Tá aqui a minha gravação Que eu acabei de fazer, ó Aí tá vendo aí? O modo paisagem Entrando aí que funcionamento Ó, reparem que a minha voz está aqui, ó Nativo, né? Infelizmente Não veio, né, Motorola? Deveria ter vindo Porém não veio, galera Então, ó Vamos supor que eu estou aqui, né? Jogando Tá vendo? Então Tá aqui Tudo funcionando bonitinho, né? Tudo funcionando perfeitamente E aí É só você exportar aí O seu arquivo Pra ilha de edição, né? Tanto no seu computador Fazer a sua edição Através do smartphone Viram só que fácil, galera? Muito simples, né? Então Se o Moto G8 Power Não vinha com gravador nativo Você pode instalar Na própria Google Play, beleza? Então é isso Espero ter ajudado vocês aí No mais Eu vou ficando por aqui Um forte abraço do Bob Fiquem todos com Deus Se cuidem E até a próxima Tchau, tchau, galera Fui! Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau